Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Será que eu não ia estar aparecendo aqui? Ah, numa das três eu ia aparecer. Nós estamos com três câmeras ligadas para filmar essa cena, tá ligado? A gente vai estar fazendo aqui uma traquinagem de leve. É uma disputa meio tonta. Como a gente são os mocinhos de igreja, a gente não usa as camisinhas de igreja que eu não sei disso. A gente vai usar elas para poder encher aqui e ver qual que enche primeiro. A regra é a seguinte, 7 mil giros, máximo? Não, vamos pegar 7 mil. A gente vai com 7 mil giros as buscas para ver qual que enche estoura ela primeiro. Isso é que vai estourar essa fita aqui, né? Depois ainda vamos subir para 10 mil. É, se a gente ver que está demorando muito, a gente sobe para 10 mil giros. E vamos tentar acompanhar uma outra na mesma tocada. Tá certo? É isso aí. Bora testar essa fita. Coisa de gente que não tem o que fazer no carnaval. Vamos que vamos. Carnaval, quem disse que não é de usar camisinha? Usa mais pra mim. Usa no escape da moto. Vamos lá. 3, 2, 1... Tchau, tchau. Ah, não foi dessa vez, galera. É muita pressão. Não deu certo o traque d'água, cara. Vai gostar, sim. Não deu certo. Vídeos de carnaval, carnaval, as coisas não desculpas, dá certo. Então, não tá na faixa. Estourou. A minha voou, mano. É porque a minha ninja veio da África. Olha aqui. Se liga na referência. Olha essa parada aqui, estragou, mano. Não deu certo. Vai ter que fazer isso com o bichigão, velho. Bichigão. Pode ir no canal. E se esse vídeo chegar a quantos likes? Mil likes, né? Mil likes a gente faz com o bichigão, hein? É, a gente vai fazer. Vai procurar fazer essa parada com o bichigão. Cara, nós não planejamos isso. Achamos que ia dar um assistido. É, ia fazer mó graça de carnaval aqui, mas não deu certo. Mas saiu mó pressão. Sacar essa coisa. Foi mó, galera. Não aconteceu conforme esperava, mas nós vamos apostar assim mesmo. Obrigadão, irmão. Forte abraço. É nóis. Nossa, que merda. É aqui. Só que arrastou na hora. E ele também ligou. E chegou a hora de dar certo. Hum? Não, hein? Nossa, as coisas. E sabe o que é que é na hora? Hum? Não liguei a câmera do celular. Não liguei a câmera do celular.